A CIDADE NO BRASIL Se scoringá Nossa Senhora... brother Aí ó... Aí... Filma... A Pata dele está bem vermelha Então indica que... Como que é Leonel? rimo lá, percebe o que o sangue está vermelho Assim... Não percebe não está coagulado Então morreu a pouco por um tempo O porco morreu sorrindo Morreu feliz morreu feliz Ele estava rindo Morreu gordo aí, olha o tanto tripe que ele tem. Espera daqui, vamos sair daqui. Olha aqui, um típico habitante desse tipo de floresta. O arbusto vestre acabou de se alimentar. Que é o síndrome dos flamenguistas. Após 5 minutos a passagem daquele porco, aqui está o resultado disso. Aí ó, flamenguista faz isso aí ó, devora, carnicentos, cornos, safados. Como assim Evers afrodisíacas? Explica isso para as crianças. Bom, isso aqui, quando o adulto toma o chá dela, fica 24 horas aceso. Aceso, a criança não consegue compreender esse aceso. Não, mas essa matéria não é para criança não. Como eu estava explicando aqui, essas ervas aqui. Por isso você pode ver que o pessoal aqui tem bastante filha, que é no mínimo 16 por família. Sim, é um no colo, um na barreira e já pensando em outro. Já pensando em outro e 5 atrás. Porque aqui o povo não tem televisão. Explicado. Ou seja... Siga o meu, siga meus bons. Ixi. O que é isto? Sinal de alguém andou fazendo sexo por aqui. Pessoal, acabamos o nosso programa, a nossa grande aventura. Espero que gostem e até o próximo dia. bom, tchauzinho pra todos e até a próxima aventura cascaneira, vai